Entre lobos e vampiros Entre uivos e suspiros Há uma luta Existe um amor contigo Os corações comprometidos Mas algo pode abalar O amor de Belém é infinito Eduardo é seu destino E um segredo Se Eduardo é um vampiro Se perna fica em perigo O Jacob quer ajudar Depois que o beijo do vampiro acontecer Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor E agora veio essa vontade de te ver Vendo esse filme aqui Sem você Vem meu amor Vem junto com o amanhecer Te enxergar nesse crepúsculo não dá Quero te amar Quero te amar Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tirar esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Se amar Se amar Depois que o amor Depois que o beijo do vampiro aconteceu Depois que o beijo do vampiro aconteceu Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor E agora veio essa vontade de te ver Vendo esse filme aqui Sem você Vem meu amor Vem junto com o amanhecer Te enxergar nesse crepúsculo não dá Quero te amar Vem meu amor Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tira esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Meu amor Eu sei que só bastava eu dizer Te amo pra nunca te perder Vivo 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 Lembrando Dos momentos de prazer Te esperando em cada amanhecer Vem meu amor Junto com o amanhecer Te enxergar nesse crepúsculo não dá Eu quero te amar Vem meu amor Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tira esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Se amar Como posso ser feliz? Como vou sobreviver Se você não amanhecer? Como pode ser feliz? Eu quero te amar Como pode ser feliz? Como vou sobreviver Se eu confiar Como pode ser feliz? Eu quero te amar Obrigado.